Boa noite a todos Deixa eu olhar como é que a gente tá aqui de tempo Daqui a pouco a gente vai começar aqui o nosso streaming, certo? Deixa eu ver aqui... Isso mesmo, pronto, tudo ok Deixa eu ver aqui... Prontinho Pessoal aqui, mais uma vez, quem fala com vocês é Romualdo Do GDG de Feira de Santana Fazer mais um bate-papo aqui Falar principalmente das tecnologias Google, certo? A gente vai fazer um jabá aqui rapidinho Lembrando pra vocês... Todos os eventos, todas as novidades A gente vai postando por aqui Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem No nosso Meetup No nosso Meetup Pra ficarem antenados Além, lógico, da nossa página no Facebook Ao final dessa transmissão A gente vai... Eu vou dar mais outros recadinhos, certo? Voltando aqui... Voltando aqui... A nossa tela Ok... Retomando aqui... Vou falar hoje, né As tendências pra 2018 O que é que a gente vai ver... O que é que vai despontar na tecnologia em 2018 E principalmente... O que é que... O que é que vai bombar... Das tecnologias Google em 2018 O que é que a gente vai ver de novidade E o que é que aconteceu... No Google I.O. de 2017 E que em 2018 a gente vai ver isso... De uma forma mais madura E pra preparar essa... Essa apresentação aqui Eu fiz uma... Uma maratona de vídeos do... Do Google I.O. 2017 E pesquei aquelas coisas ali... Que... Vão ser... Mais importantes... E que vão ter um grande destaque... Durante o ano de 2018 A primeira coisa que eu quero... Salientar aqui... É a linguagem Google Uma linguagem... Relativamente nova... Surgiu aí... Meados de 2009 E tem um... Algumas características... Que são... Muito interessante... Para... Programação de sistemas... Uma programação... Que eu diria... Mais baixo nível... O que é... O que é mais interessante... É que eu diria... É uma linguagem... Que fica próximo do C... E ali no meio caminho... Também com... Lembra um pouco de Python... É uma coisa meio caminho... Entre C e Python... Lógico... Não é... Eu não diria... Que é a panaceia... Para todos os problemas... Mas... É uma linguagem... É... Muito voltada... Para... Os novos processadores... Multinúcleo... Então... É uma linguagem... Que resolve muitos problemas... De concorrência... E de forma... Bem tranquila... Muito mais leve... Do que... Outras... Que nós temos... Disponíveis... Deixa eu ver... É... Agora ficou melhor... Para visualizar... Então... Por ser uma... Uma das características... É que é uma linguagem estruturada... Então... Não temos aqui... A orientação a objetos... E ela... É uma linguagem tipada... Diferente de outras linguagens dinâmicas... Como Python... Javascript... O que torna... É... Muito mais... Tranquilo para desenvolver... De um certo ponto de vista... Só que... Ela tem uma coisa que... É... Há controvérsias... Que é o... Garbage Collector... Quem é mais purista... Diria que o... Garbage Collector... Não... Não é uma coisa boa... Mas... Para quem já... Está acostumado com isso... Como programadores... Java... Então... O... Garbage Collector... Se faz necessário... Para um gerenciamento de memória... Mais otimizado... Outro aqui... É... Outra... Novidade... Que eu diria assim... Que nem é tão novidade... Na verdade... O Android... Vai continuar... É... Despontando aí... Como o melhor... Sistema operacional... Não... Opa... Melhor não... Mas o mais popular sistema operacional para dispositivos móveis... Vai continuar sendo Android... É... O desenvolvimento do Android P... Já começou... Não tem... Não sei o nome do... Doce ainda... Não foi divulgado... Mas o que esperamos é... Novas APIs... Principalmente... Voltadas... Para nuvem... Voltadas... Para Machine Learning... E... Vamos ver também... APIs... Voltadas... Para... Realidade... Aumentada... Dentre outras... O que eu gosto de destacar... É que esse ano... O que passou... A novidade... Foi que Kotlin... Passou a ser uma linguagem... Oficial... Para a programação nativa em Android... Então... Oficialmente... Nós temos... Kotlin... E Java... Disponíveis... E o Android Studio... É... Vai... Está se mostrando... Uma ferramenta incrível... Para desenvolvimento de... Nativo em Android... Embora seja... Um software muito exigente... Programar para Android... Nativo... Hoje... Você precisa de um hardware... Bem... Bem capaz... Para... Resolver... Essa questão... Mesmo assim... Tem... É uma ferramenta... Incrível... Vamos ver... Vamos ver... O que é que... O pessoal do... O time de Android... Do Google... Vai trazer... Nesse ano... 2018... Para o Android P... Android Things... É... Ainda... Não... 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 Tá... Bem maduro... Assim... Em relação a... A outros sistemas... Porque... É... Uma novidade... Então... Eu não... Eu não consegui encontrar muitos exemplos de Android Things... Eu dei uma pesquisada... Vi alguns vídeos... Mas... A... Não vi exemplos muito contundentes ainda... E... Como o próprio nome diz... É uma versão do Android voltada para a Internet das Coisas... O que seria isso? É um Android... Bem capado... Digamos assim... Um Android bem simples... Tem... Aí... Não tem loja... Lógico... Não tem loja de... Do Android... Não tem interface gráfica... Não tem nada... Assim... Mas nós temos aí... O kernel... E os serviços do Google... Que abrem espaço para uma grande quantidade... É... De opções... Então... É possível que esse... Esse... Dispositivo... Com Android embarcado... Possa... Se comunicar com a nuvem do Google... E com outros serviços... De... Da... 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 Google Cloud... Para fazer processamento... É... Trataria de dados... Com Big Data... Entre outras coisas... Além disso... O Android 5... O Android 5... Também... Dá a possibilidade... De... Utilizar os recursos... De hardware... Do dispositivo... Diretamente... Então... Com interface... De programação... Bem simples... Tanto com Android... Com... Com Java... O Java... Do Android Studio... Também... Como Kotlin... Então... Temos aí... A possibilidade... De mais... De mais essas duas linguagens... Para programar a internet das coisas... Não sendo... Mais exigido... Que as coisas sejam feitas... Na mão grande... Com C... Por exemplo... Então... É possível... Registrar... Esse dispositivo... Na nuvem... Do Google... E ter toda... A sua comunicação... Vamos ver... Assim... Eu achei um pouco... Problemático... Porque ele exige bastante... Como é um Android... Ele tem uma certa... Exigência de hardware... Que nem toda a placa... Consegue... Suportar... Por exemplo... É... Uma das... Uma das suportadas... É o Raspberry Pi... Então... É praticamente... Que é praticamente... Um computador... Então... Não... Não... Não temos uma... Uma... Uma possibilidade... De um... De ver dispositivos... De menor porte... Rodando... Os Android Streams... Esse aqui... Foi outro... Vídeo que eu vi... Do... Do... Google I.O 2017... E é uma ideia bem bacana... Porque... Eu traria... Né... Isso aqui ainda está em beta... Ok... Mas... A ideia... Resumindo, é que eu teria uma infraestrutura de comunicação do meu dispositivo com a nuvem do Google através de protocolos binários ou até TCPIP. Então, o dispositivo que ficaria responsável por uma comunicação com a nuvem do Google, esse dispositivo seria registrado na nuvem do Google através dessa plataforma, Cloud IoT Core. Uma vez esse dispositivo configurado, ele se comunicaria com todas as funções disponíveis na nuvem do Google através de um protocolo do tipo Publisher Subscriber. Então, todos os eventos que aconteceriam no dispositivo, uma vez disparados, ele chegaria através de algumas funções do Google a toda a plataforma de nuvem. Dando acesso a funções de Machine Learning, Big Data, Análise de Dados, Analytics e várias outras funções que são gerenciadas através de um console do IoT Core. Temos um console que aí existe esse gerenciamento dos dispositivos a partir do console, de um dashboard e aí pode ser atualizada essa configuração do dispositivo. Normalmente, os protocolos que eu vi aqui implementados, geralmente de comunicação, são o MQTT e o TCPIP. E aí vai depender de qual protocolo o dispositivo dá suporte. E daí, como esses protocolos são agnósticos em relação à implementação, então, teoricamente, teríamos, diferente do Android Things, que somente alguns dispositivos no suporte, com o IoT Core, então, eu teria um suporte muito maior para outros dispositivos. Contanto que eles conversassem aí com o MQTT ou o TCPIP. A vantagem que eu dei uma pesquisada aqui do MQTT é que é um protocolo binário, então, ele gasta menos largura de banda para comunicação com a nuvem. E o contra que eu achei dessa plataforma é que ela tem uma certa cobrança em relação ao uso, principalmente ao uso de dados. Ele cobra quanto de dados trafega entre o dispositivo e a nuvem do Google. E aí, como eu tenho, eu tenho um suporte muito mais fácil de usar, então, eu tenho um suporte muito mais fácil de usar. Mas não é nada... Estapa fúrdo, assim. Não é um valor absurdo. Eu espero que, conforme as coisas foram ficando mais maduras, isso aqui seja bastante utilizado, principalmente em chão de fábrica, né? Imagine que uma indústria teria diversos dispositivos para fazer medições diversas e a quantidade de dados gerados por esses dispositivos é muito grande. Então, só com uma plataforma em nuvem, como essa do Google, para fazer esse tratamento de dados. Angular. Eu sei que, assim, nos últimos eventos que eu tenho ido, o queridinho da galera, o que está tendo mais hype, mais falatório, é o React. É o Angular, mas o Angular ainda está lá. As pessoas ainda estão usando o Angular, ainda está sendo uma plataforma muito popular. E o que eu vi de novo, nos vídeos que eu assisti do Google.io, é que o pessoal do time do Angular está muito voltado para o desempenho, melhorando bastante como o framework funciona. E também, eles estão focando no mobile, no desenvolvimento para dispositivos móveis e também nas Progressive Web Apps ou PWA. Que, assim, não se fala de outra coisa, né? Em 2017 se falou bastante de PWA e 2018 vai continuar sendo falado bastante. O que nós temos aí, como grande novidade, que dois principais players do mercado de navegadores, que são o Chrome e Safari, já implementam o Service Workers. Fiquei sabendo recente, essa questão do Safari é recente. O Microsoft Edge ainda não está 100% implementado e também não, o Firefox também não está. Mas espera-se que, com o tempo, todos os navegadores tenham suporte a Service Workers. E daí os PWAs fiquem mais evidentes. Vamos continuar vendo Angular bastante, certo? Então, em 2018, a gente vai ver se... A gente vai... os organizadores aqui do GDG de feira, a gente vai ver se consegue... fazer novamente um... um... um encontro aí, um workshop de Angular. A gente fez uma vez, aí... muita gente queria participar, mas acabou não tendo vagas. A gente vai ver se consegue fazer novamente... para atender esse público que não conseguiu ir no primeiro momento. Então, fiquem ligados aí, que... a gente vai ter novidades em breve. Kubernetes... Eu escutei alguns... algumas pronúncias como... Kubernetes... 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 Então... Eu não sei exatamente como é que fala, né? Eu acho que é Kubernetes. Que... Imagine só... O seguinte cenário. Minha aplicação... utiliza imagens Docker. O que está sendo comum hoje em dia. E aí eu tenho... uma imagem... Docker... para balanceamento de carga... com... Nginx... instalado. Outra imagem Docker... com... um microserviço... feito em Python. E uma outra... imagem Docker... com... meu banco de dados... é... Mongo, por exemplo. E daí... como é que... faz para eu subir... tudo isso... de uma vez... E detalhe... eu preciso que isso também seja... escalável... e gerenciável. Ou seja... no momento que... meu microserviço... tiver uma carga muito grande... eu tenho que lançar um evento... para poder... aumentar a minha quantidade de nós... é... digamos... do meu cluster... com... a imagem... do microserviço... para... dar conta desse balanceamento de carga. já... é... fazendo isso manualmente... é... muito custoso... né... fazer... todo esse gerenciamento. E o Kubernetes... nasceu dentro do Google... e depois virou... um... um projeto de software livre... um projeto próprio... que provê... o que eles chamam de... orquestração... de containers. então... fica muito mais simples... utilizar... a nuvem... né... digamos assim... os seus containers... de uma forma... muito simplificada... tal como se fosse... uma plataforma da Amazon... por exemplo. então... no momento que você quiser... olha... eu quero subir... em um determinado momento... se tiver uma carga muito grande... em um nó... eu quero subir novos nós... novos... novos containers... com mais microserviços Python... né... naquele cenário... que eu falei... então... o Kubernetes... dá essa possibilidade... de... de controlar... de subir... e... encerrar... nós... facilmente... do cluster... e também... dá a possibilidade... de... de um painel... é... bem simplificado... para... todo o gerenciamento... dos containers... que você tem registrado... na máquina... dentre outras coisas... eu... achei muito interessante... isso aqui... deixa... desenvolvimento... gerenciamento... dos clusters... e dos... e dos containers... muito mais simples... é... lógico... que eu não consegui... fazer testes... porque... no momento... não estou com uma máquina... de desenvolvimento... mas... pelas palestras... online... que eu... vi... me pareceu... uma ideia... muito interessante... pode resolver... muitos problemas... de disponibilidade... e... ajudar bastante... no gerenciamento... deixa eu ver aqui... qual é... a próxima... queridinha... que... a próxima... palestra... que eu assisti... do Google I.O. que eu gostei muito... é a do... Firebase... olha... não... não... não confundam... o Firebase... com... um banco de dados... simplesmente... certo... não é só isso... tem muito mais... que o Firebase... oferece... então... é... o que eles chamam... principalmente... é de serverless... né... um API serverless... então... é... ele abstrai... né... o Firebase... causa uma abstração... muito grande... em relação ao banco de dados... que você... utiliza as APIs... do Firebase... é... tanto para... aplicativos nativos... quanto para... aplicativos web... de forma... bem transparente... e aí... oferece uma... grande... quantidade de serviços... você tem... autenticação... você tem... transações... é... upload de imagens... e... arquivos... diversos... também... tem... troca de mensagens... é... e... fica tudo... muito simples... né... utilizando as APIs... do... Firebase... como novidade... nós também temos... eh... analytics... melhores... temos análise de... de... quedas... né... que chama Crashlytics... né... análise de... erros... análise de problemas... de forma... bem... simplificada... no... nos... nos... painéis de controle do Firebird... do Firebase... nós temos... também... é... deixa eu ver aqui uma coisinha... deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui... são muitas features... mas não consigo lembrar de tudo... deixa eu abrir o site aqui rapidinho... deixa eu ver se vocês conseguem ver... minha janela... pronto... transmitindo aqui... isso aqui é novo... Certified Story... ainda tá em beta... né... com armazenamento e sincronização de dados... então... além do... do real-time database... que ficou muito famoso... inicialmente... tem... Crash Reporting... Autenticação... Storage... Testes... e toda... Hosting... né... e todas as outras coisas... que... a nuvem do Google disponibiliza... mensagens... né... envia... mensagens... notificações... notificações de tipo push... e tudo mais... de uma forma bem... é... bem simplificada... para os desenvolvedores... lógico que... a gente vai ver muito... falar de Firebase... durante o ano de 2018... vamos continuar aí... é... principalmente... relacionado com as... PWAs... é... deixa eu ver aqui o bate-papo... é... realmente o... Banco Inter... né... é isso mesmo... o Matheus aqui falando com a gente pelo bate-papo... que o Banco Inter é um dos grandes usuários de Kubernetes... né... imagine com a... a... a infraestrutura necessária para um banco... né... para rodar um banco... aqui falando de Firestore... é... realmente... Firestore tá... não... não tá... finalizado ainda... aqui ele tá marcado como beta... mas... vai começar a aparecer bastante conteúdo... de... nós tivemos... né... palestras de Firebase... no... no último DevFest Nordeste... muito boa... e... e... assim... algumas demonstrações do poder... que... que Firebase tem... eu acho muito viável... né... para quem tá fazendo seus... seus experimentos... porque ele tem um... ele tem uma certa cota... né... até uma certa... eu não tô lembrado... com... com exatidão... mas... até uma certa cota... você pode utilizar gratuitamente... depois que passa disso... aí... ele cobraria... mas... é possível fazer alguns experimentos... tranquilamente... e... outro tópico... que tá... cresceu muito... cresceu muito... em 2017... não se falou de outra coisa... é... inteligência artificial... machine learning... é... é... análise de dados... big data... essas coisas... foram... muito... 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 se falou disso... em 2017... 2018... vai continuar... sendo... muito... muito falado... e... uma das novidades... é... tem pouco tempo... de lançar... disso aqui... eu achei muito interessante... é um framework... de inteligência artificial... e... aprendizado de máquina... do... do... nasceu no google... mas hoje... é um... um projeto open source... que se chama... tensorflow... é uma... é... uma analogia... que eu achei... bem legal... assim... diferente das... das redes neurais artificiais... que a gente tem... é... o tensorflow... ele utiliza... computação... baseada em grafos... onde... os nós... desse grafo... seriam... células computacionais... né... teriam... fariam as computações... e as arestas... dos grafos... é o que se chama de... tensor... ou... um... um array multidimensional de dados... então... esse array... passaria... as informações... de um tensor... de um... de um nó para o outro... né... esse tensor... para as informações... de um nó para o outro... e daí... se organizaria... como se fosse um grafo... o que eu gostei... mais... é que ele tem um... apis... bem simples... para utilizar... então... em pouco... com poucas linhas de código... é possível fazer uma rede... inaugural... artificial... principalmente em python... certo... ele foi muito pensado em python... mas ele é escrito em C... obviamente... para ter um... um desempenho... maior... ele é escrito em C... mas tem os binds... para as outras linguagens... também... certo... não é... não é obrigado... fazer em python... nem C... e C++... não é obrigado... então... você teria aí... é... todas as funcionalidades... que o google utiliza... imagine que esse tensorflow... é utilizado... para... processamento de linguagem natural... e... para... tradução... do google... né... o google tradutor... usa tensorflow... por detrás... é... uma funcionalidade... que apareceu recentemente... no gmail... eu... me falaram... quando eu vi no vídeo... rapaz... é mesmo... essa funcionalidade... tá... tá acontecendo... né... foi chegando aos poucos... e agora eu tô vendo... que o gmail tem... a opção de... algumas respostas... automáticas... pré-configuradas... principalmente... no aplicativo... do celular... então... isso... eles utilizam... o aprendizado de máquina... eles utilizam... o tensorflow... para isso... é... deixa eu ver... se eu consigo... mostrar o site... para vocês... eles utilizam muito... o conceito de... Deep Neural Networks... né... seriam... redes neurais edificiais... é... profundas... com muitas e muitas camadas... o que daria... mais possibilidades... para aprendizado de máquina... então... tem o site oficial deles... aqui... com algumas notícias... né... eles chegaram na versão... 1.0 recentemente... como é um projeto... open source... então... tem muitas contribuições... de várias pessoas... é... foi um dos repositórios... que mais receberam... contribuições... do... dentro do Google... e... como vocês podem ver... aqui... são... grandes players... do mercado... estão utilizando... o tensorflow... quem trabalha... nessa área... mineração de dados... análise de sentimentos... dentre outras coisas... se... eu recomendaria... realmente... dar uma... olhadinha aqui... no tensorflow... parece muito... é... muito promissor... e aí... eles falam que existe... né... eles anunciaram recentemente... o tensorflow Lite... ou seja... você tem uma API... para desenvolver... inteligência artificial... dentro do próprio... dispositivo móvel... uma coisa bem mais... só que... mais leve... do que a... API comum... lógico... mais enxuta... com menos... funcionalidades... mas... não tão... não... não por isso... seja menos poderosa... e além disso... eles têm uma... uma possibilidade... olha aqui... a documentação... existe uma possibilidade... de utilizar... essas APIs... de forma... remota... ou seja... utilizar... os recursos... da nuvem do Google... para... realizar... os processamentos... de inteligência artificial... então... nós temos aí... um... um forte candidato... aí... para ser... a... uma biblioteca... como vou dizer... padrão... para... desenvolver... inteligência artificial... lógico... assim... não... não se preocupem... que... tá madura... certo... é uma... coisa que já tem... alguns anos... sendo desenvolvida... dentro do Google... e ano passado... eles... colocaram... como software livre... então... não precisam se preocupar... em relação a... a questões... se... tá estável... se funciona... ou não... porque... funciona... tranquilamente... e... podem usar... nos seus projetos... podem dar uma testada... podem brincar um pouquinho... né... o TensorFlow... parece muito promissor... nesse caminho aí... do... machine learning... nós veremos muito... machine learning... dentro dos dispositivos móveis... em 2018... certo... e... outra coisa... que vai despontar... assim... eu curti muito... quando eu vi... as demonstrações... os vídeos demonstrando... é... a... aumentar... realidade aumentada... né... que agora... vai ficar... mais... mais simples... né... existem novas APIs... desse aqui... do ARCore... que funcionará... dentro de... dos dispositivos móveis... com Android... dentre outros... né... a API deles... é bem aberta... é... não pode... desenvolver em Java... né... dentro do Android Studio... também é possível... desenvolver... dentro do... Unity... Framework... e do... Unreal Engine... então é bem tranquilo isso... e aí... é... é... é uma coisa bem otimizada... né... essa API é bem otimizada... para lidar com os dispositivos móveis... e para... armazenamento dos... modelos... e aí... o que eu vi é que eles... é... é... essa API... ela trata melhor... de que... de forma... mais natural... questões como... a iluminação... então ela vê... qual é a... as fontes de iluminação... e consegue... estimar melhor... a sombra do... que vai... ser projetada... a partir do modelo... que está sendo... é... do modelo virtual... que está aparecendo... dentro da... da sua tela... resolve... questões... de... de... posicionamento... qual o posicionamento... da sua tela... em relação ao modelo... é... o ângulo... correto... da cena... vai resolver... questões... também... de... posicionamento... no plano... então... se você tem uma mesa... a API... vai... identificar... a mesa... vai ver... como é que está funcionando... é... o chão... também... vai conseguir... identificar... todas as questões... do... do plano... de... onde vai ser... projetada... a imagem... isso aí... vai ser tratado... de forma mais simples... através... dessa... dessa... funcionalidade... do R-Core... e aí... o que é que eu fiz... né... o que é que a gente fez... eu selecionei... aqui... uma... fiz uma playlist... fiz essa playlist... aqui... eu vou disponibilizar... isso aqui... para vocês... mais tarde... esses slides... aqui... e esse link... com uma playlist... dos melhores vídeos... que eu assisti... do Google I.O. é... o que eu... curti mais... as features... que eu curti mais... e também... lá vão ter... mais detalhes... né... porque hoje... eu quis só dar uma pincelada... assim... nas coisas... mas aí... nessa playlist... tem... os vídeos... de cada uma... das tecnologias... que eu falei aqui... hoje... explicado... de forma mais detalhada... pelos especialistas... então... vai ser mais... é... se você quiser... dar um enfoque maior... vai ser... mais tranquilo... e assim... é... a gente está planejando... fazer mais... mais alguns... workshops... durante o ano... né... não sei se a gente vai conseguir... fazer um evento por mês... mas... seria uma boa... né... a gente vai tentar fazer um... um evento por mês... sendo que... os meses de... janeiro e fevereiro... geralmente... são os mais complicados... para a realização de eventos... porque... janeiro... tem uma... galera muito grande de férias... e fevereiro... tem o carnaval... e carnaval na Bahia... vocês sabem como é... né... depois do carnaval... a gente vai conseguir... montar alguns... mais eventos... presenciais... né... e por enquanto... a gente está fazendo os eventos online... né... para dar um... dar esse pontapé... e não deixar janeiro... passar... em branco... e fazer logo um anúncio... para vocês... é... começou... é... uma iniciativa... global... de todos os... GDGs... do mundo... para... entre os... entre os meses de... janeiro e março... até o finalzinho de março... a gente... vai estar rodando... é... uma iniciativa chamada... Cloud Study Jam... o que é isso? é... vamos fazer um... um... encontro presencial... é... onde... é... teremos... faremos o acompanhamento das pessoas... um curso online... é... é meio estranho isso... mas... é... é isso mesmo... as pessoas vão fazer um curso online... e o... o Google vai... mandar para gente os links... e... é... dos... desse curso... é... é... não precisa ter a... 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 a conta do Google... necessariamente... não vai ter custo nenhum pra pessoa e aí que a gente vai fazer vai rodar esse curso com material online um dia né que a gente por enquanto está marcado para março se tiver alguma alteração vocês olham no nosso site aqui no meetup certo e aí nesse dia a gente vai conhecer tecnologias da nuvem do google vai fazer alguns testes algumas demonstrações vai configurar no nós docker esse tipo de coisa vai fazer várias configurações e aí depois vamos ter contato somente online certo a gente vai fazer uma primeira parte do curso presencial e aí a gente vai continuar o mês inteiro fazendo esses cursos online o restante dos módulos do estande de invas vai ser online e vamos dar um acompanhamento através do fórum do meetup então vamos ter uma discussão saudável também e assim quem terminar tudo quem fizer tudo bonitinho todos os exemplos que acertar tudo vai ganhar distintivos no seu perfil do google então vai ter um igual tem no perfil do facebook tem alguns aplicativos que fazem isso né coloca uma figurinha no seu perfil nesse vai ter isso também você vai ganhar os distintivos dizendo que você fez o caso está de jane e aí pode colocar no seu currículo eu fiz o quadro está diento preparado aqui para fazer algumas coisas aqui da nuvem do google lembrando que vai ser sem custo certo esse a gente conseguiu um patrocínio lá com o pessoal do google pediu pra gente a gente está esperando chegar aí pra operacionalizar as coisas mas por enquanto está marcado para março certo é mas as inscrições começam em fevereiro não vai começar agora ainda aí quando começarem inscrições vou avisar pra vocês no meetup certo o que é que o pessoal do google pediu pra gente vamos ter a inscrição online e no meetup então você vai lá se inscreve online faz seu cadastro com e mail bonitinho e depois coloca no meetup porque as métricas que são utilizadas para dizer se o gdg está indo bem ou mal é o que tem no meetup então toda vez que vocês tiverem que tiver algum evento da da gente vocês colocam no meetup também certo vai lá a gente geralmente a gente usa o simples então vocês vão se inscrever no simples e no meetup pra a estatística contar pra gente é pra mostrar o que a gente está fazendo uma zoada aqui em férias santana também certo então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje mais tarde eu vou subir esses esse vídeo esse conteúdo aqui para o canal oficial do gdg que eu não consegui acessar é tem toda obviamente não tem toda uma segurança não pode ficar toda hora acessando de computador diferente e aí o google reclamou não deixou acessar a conta oficial do do gdg mas depois eu vou fazer o upload aqui desse material e do vídeo certo então vamos encerrando por aqui qualquer dúvida pode deixar nos comentários pode deixar sugestões também na nossa página do gdg pode mandar mensagem privada pra gente que a gente dá uma olhada e olha com carinho certo a gente não vai tratar com ignorância vocês não longe disso se vocês olha podem falar comigo lá no também diretamente o hormônio a gente está curioso pra a gente quer ver mais sobre angula a gente quer ver mais a gente quer ver como é que funciona firebase a gente quer fazer aplicações para android pode sugerir que a gente dá um jeitinho a gente faz os eventos aí durante o ano vai planejando o que vocês acharem mais interessante para a comunidade de férias santana a gente vai trazer para vocês dentro da medida do possível então por hoje é só muito obrigado aí pela presença das pessoas e esse conteúdo vai ser disponibilizado online certo então não que não pode comparecer pode assistir mais tarde certo boa noite até a próxima